Dona Vânia, a Dona Gilda já se levantou? Ela já saiu, seu prefeito. Ela já saiu, mas assim tão cedo? Onde é que ela foi? Ela recebeu um telefonema do doutor Severo e saiu. Tá bem. Muito obrigado, Dona Vânia. Muito obrigado. Ai, Severo, você fica por trás de tudo. Arquitetando os esquemas, manipulando. É, mas quem tem que segurar o Sassá sou eu. E não tá sendo fácil, não. Ah, eu sei. Mas você é incapaz de tudo, Gilda. Ele tá fugindo do meu controle. Agora mesmo com essa história da Clotilde, ela... Eu imagino que isso deve ter mexido muito com ele. Mas e eu que acabei sendo ofendida? Eu sabia que você tava aqui, né, viu? E eu não tenho achado esse negócio pra ter perna boa. O que é isso? Isso é uma invasão. Cai fora daqui. Cai fora coisa nenhuma. Cadê ela? Eu não sei se eu estou sendo inconveniente. Tô incomodando, tô atrapalhando. Sassá, mas o que é isso, Sassá? Então, é aí em cima dessa cama que vocês fazem a reunião de negócios, almoço pra tratar dos assuntos da fábrica. É, tá certo. Tá certo. Tá muito certo. Vai embora daqui. Vai embora daqui. Não vem com essa conversa comigo, não. Não vem, não. Fica quietinho aí. Não, tá certo. Que eu tô sendo mais uma vez o cornão do Severo Branco. Não, tá certo, tá certo. Só sou corno do Severo Branco. Corno do Severo Branco. Mais uma vez, corno do Severo Branco. Tá certo, eu tô sendo mais uma vez. Mas agora quem fala grosso é o corno. Sassá, vamos manter a educação, hein? Fazer escândalo não adianta nada. Tem razão. Tem toda razão. Fazer escândalo só adianta pra quem tem vergonha na cara. E vocês não tem um pingo disso. Eu não sei do que você tá achando ruim, tá reclamando. Nosso casamento sempre foi um acordo. Gilda, mas todo acordo tem um limite. Um mínimo de limite, não é? Meu Deus do céu, agora que... Agora que eu tô ouvindo. Puto direito. Eu nunca passei de um palhaço, de um boneco, na mão de vocês dois. Nunca. Sassá, você tá imaginando coisas. Mas será que eu tô imaginando mesmo, Severo? Será? Não, acho que não tô. Eu acho que eu não tô imaginando coisa nenhuma, não. Vamos ver. Então você, raciocina comigo. Vamos ver. O que é que vocês dois estavam fazendo em riba daquela cama, além do que já fizeram? Sabe o que vocês estavam fazendo? Discutindo o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou dizer, o que é que eu vou, pra onde que eu vou. Não era isso, não? Pois isso acabou, Severo Blanco. Não vai ter mais isso, não. Agora vocês vão ver quem é que é o amansador de burro brabo, Sassá Mutemba. Sassá, vamos conversar, vamos conversar. Não vem não, não vem não, rapaz. Não vem não. Se der uma coisa por você, pode ficar com a gilda. Fica com ela, fica com ela por si, a gilda. Vocês dois são farinha do mesmo saco. Agora chega. Nunca mais não volto mais lá, não quero mais saber. Já fui corno uma vez, agora chega. Cansei de ser corno, não quero ser mais. Já cansei também de encobrir as mamatas, as mamparra e descer o Severo Blanco. Agora chega. Certo, isso é claro, você tá certo, mas... Pensa bem, você vai sair perdendo. Eu perder o quê? O que que eu perdi? O que que eu perdi, Severo? Eu vou perder a gilda. Ah, grande coisa, perder a gilda. É até melhor pra mim. Agora eu vi como é que essa mulher manobrou com a minha vida, meu Deus do céu. Pra lá, pra cá, fez o que ela bem entender. Agora chega, eu acho até que eu vou ganhar se eu mandar ela embora, se eu cair fora. É, mas vai sair do casamento assim de mó abanada, hein. Não dá peça, Sassá. Peça bem. Os dois usaram, abusaram de você quanto quiseram e você vai sair do casamento assim, tipo, numa boa? Ô, rapaz, deixa de ser tonto. Você sabe que você tá certo? Você sabe que você tá certo? Eu vou aprontar uma pra que os dois safados.